E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem pessoal, por aqui a gente está bem, graças a Deus. Hoje pessoal, vou mostrar aqui para vocês, de início vai ser uma colheita aqui do Cajamanga, né? Todo ano eu faço aqui a colheita do Cajamanga para vocês, e esse ano a gente vai acolhendo. Esse ano demorou mais um pouquinho a colheita, mas vamos colher hoje, tem cada um pessoal grandão, viu? E Dona Zenedinha está por aqui, aí eu vou tirar aqui, que ela gosta bastante de Cajamanga, e já está caindo pessoal, os cajás. Aí também vou lá embaixo depois buscar umas macaxeiras para preparar aqui uma janta para a gente hoje. No ano passado eu mandei até pelos Correios, que ela mora aqui pertinho pessoal, aqui em Vitória de Santo Antônio, bem pertinho. Pelos Correios, aí fica bem baratinho o frete, aí eu mandei para ela uns cajás desse, verde, e acho que não foi o ano passado, ou se foi o ano atrasado, acho que não foi o ano passado. Esses daqui, tem cada um gigantão pessoal, olha, cada bichão, quando eu tirar vocês vão ver o tamanho dele, viu? E o chão já está caindo. Ela veio até aqui hoje de manhã, Dona Zenedinha, e já pegou uns quitinhos aqui no chão. O problema é que quando eles caem no chão, aí ele já cai meio furado pessoal, meio estragado. É difícil a gente tirar um cajado desse no pé, sadio, bem limpinho. Ele sempre cai com alguma broca, alguma parte estragada, e aí a gente vai estar colhendo hoje. Ele botou pessoal, esse ano, em duas safras. Tem uma safra menor, que está nova ainda, está bem de vez. E tem a safra maior. Essa daqui mesmo, esses caixinhos aqui, eles são menores. Já os que são da primeira safra, esses daqui, cada um bitelão. Olha para ali. São grandão mesmo. Aí a gente vai estar tirando eles. A gente tira e deixa ele em casa. O ideal não é derrubar ele. Quando derruba, ele racha, e aí ele apodrece antes de amadurecer. Eu vou tentar subir, tirar alguns aqui que estejam acessíveis. Mas aí essa parte que está aqui, tipo esse galho aqui, que ele está bem longe do galho central, eu vou ter que vir com um litrozinho para ir tirando eles. Vou ver como eu faço para tirar esses cajás, pessoal. E aí a gente vai estar mostrando para vocês hoje. Aí depois eu vou lá embaixo, que eu vou colher as macaxilhas para a janta. E vamos mostrando aqui um pouco do nosso dia, né? Pronto, pessoal. Agora a gente vai começar aqui a colher os cajás. Aí eu fiz esse litro aqui, ó. Fiz só mesmo para tirar esses cajás. Um litro aqui improvisado. Agora ficou bamba aqui, ó. Deixa eu ver se eu escoro ele aqui. Eu fiz o seguinte. Peguei uma garrafa de dois litros de refrigerante. Aí eu peguei aqui da metade para cima. Eu cortei, ó. Fiz uma volta grande onde cabe o cajá. E aqui eu cortei fechando aqui assim, para cima. Aqui eu deixei uma brechinha aqui. Porque aqui o talo do cajá vai ser desse jeito. Eu já testei e deu certo. O cajá vai entrar por aqui. Vai passar por aqui. Daqui eu vou puxar e ele vai ficar dentro. Vai dar certo. Deixa eu só arrumar uma escora para eu botar aqui de lado. Eu vou só escorar aqui porque a garrafa ficou... A vara é fininha. E ficou sambando aqui o litro. Agora ficou firme. Agora vamos para a colheita, né? Já tirei alguns ali, ó. Olha aqui cada bichão. Eu vou fazer o teste ainda agora aqui. Eu tirei alguns. Olha para aqui. Tem mais lá em cima. Cada gigantão. Olha para isso. O tamanho de uma manga mesmo, né? Por isso que o nome é cajá manga. Agora tem uns que está, como eu disse a vocês, ele está verdoso. Aí eu não vou colher todos. Olha, esses daqui estão pequenininhos, mas eles estão livres, ó. Sendo que deu certo, dá o zoom para o pessoal ouvir. Ou já está? Não. É porque alguns, o talo dele é difícil que a pessoa pegava. Deixa eu esvaziar logo ainda aqui. É bom quando eles estão assim, sozinhos. É, a filhada. Aqui. Prendeu, ele já cai dentro. Deu certo demais. Agora, quando está um caixão bem cheio, aí atrapalha um pouco. Esse aqui veio um grandão. Eita, isso caiu. Quando ele não pega direito, aí ele cai. Aí estamos aqui, pessoal, na colheita. Estou procurando aqui os mais de vez. E os mais de vez, ele fica assim, ó. Esse aqui está bem grande, mas ele não está tão de vez, ó. Eu percebi isso aqui já. Faz pouco tempo a gente tem aqui cajá manga. Quando ele está bem de vez, ele fica assim, ó. Bem rajado, está vendo? Quando ele está verdinho, ele está começando agora a criar. Esse daqui já estão bem de vez, ó. Olha aqui cada um. Que gigante, ó. Vou tirar mais lá em cima agora. Acho que eu vou ter que subir. Geralmente, quando ele cai assim, ele apodrece. Porque machuca ele. Se ele cair um pouquinho, ó, é tudo bem. Se ele cair um pouquinho tudo, lá também tem doce. Pode. Você está gravando, né? Vai. Vai, pessoal. Eu não aprendi a participar também da colheita. Olá, pessoal. Vocês já foram no céu? Vivos. Se vocês não foram, vem aqui. Aqui é um pedaço do céu. Eu vim, viu? Com tripa e tudo, né? Eita, meu Deus. O tão sonhado pé de Cajamanga. Uma vez ele mandou para mim pelo correio. Não foi? Foi. Fez dois anos, não foi? Foi. E hoje eu estou aqui, ó. Debaixo dele. E ele fazendo a colheita. Né? Graças a Deus. Menina, eu vou ser sincera. Eu vou brincar com vocês um pouquinho. Olha, se eu não diminuir mais a comida. Eu comi muito. Eu almocei bem. No prato de cuscuz com leite de manhã. Eu vou sair aqui com os 120 quilos por aí. Aí eu estou ferrada com o meu ombro. Aí ele tira, ó. Com esse ciclo que não cai, né? Hoje eu passei por aqui e caiu um. Agora, ele não tem muito maduro não. Mas como eu estou linda. Está começando agora a madurecer. Eu vou juntar eles aqui. Vai chover daqui da manhã. E é. Mas está bonita. Quem disse que não é moleque? Não, não queria te ajudar. Mas de olho com o cara do grandão ali em cima. Você conseguiu isso aí? Mãe gosta não. Isso é uma delícia. Isso aí, ó. Isso aí. Pinha, pera, graviola. Agora, maçã eu não gosto não. Não, maçã. Olha, que guerreira. Maçã. Ela trabalhou tanto comigo aqui. Acho que ela trabalhou mais do que ela trabalha. Quem disse? Mãe, ó a ver. E eu pedindo ela para ajudar. Deixa eu ajudar no almoço. E ela não deixou. E ela só trabalhando. Só trabalhando. E fez almoço. Olha só. A avó, a avó, a avó, a buscar outro feixe que eu apanhei. Deixei ali. Olha só, o cabelo está molhado e suave. Eita, corte de cabelo. Não vou tomar banho ainda depois. Não, foi para a gente cortar. Depois quando eu... Não, a gente molha ele. Corta e depois estoura. Não, eu vou buscar o cabelo. Apanhei, deixei ela empanhada ali embaixo. Lá naquele pé de caju, aí. Lá embaixo. Lá naquele pé de caju. Não pega a mão pra baixo, não bala o pontu. É a primeira ele tapa em lá. Tem que era pouco, porque arrendeu muito. Uhum. É, porque pode amanhecer de chuva. Eu tenho paciência aqui. O que é para amanhecer de chuva? Pode chover, ninguém sabe. Nem quem sabe é Deus. Eita, meu Deus. Vai criar cara. Vai, sem de tomate, sem limpar, sem nada. Já colhemos, pessoal, o cajamanga. Agora eu vim ali embaixo buscar a macaxeira. Olha só. Macaxeira colhida na hora, né? E a gente vai comer com o peixe, pessoal. A gente vai fazer uma pescaria ali. E a gente vai pegar umas tilapia pra gente comer agora de noite. E aí... Pra nossa janta, né? Tirei pouca macaxeira. Porque hoje tem pouca gente em casa. E também já tem comida lá, né? Nem todos querem macaxeira. Por isso que eu tirei pouca. O mato cresce ligeiro, viu, pessoal? Eu rocei esse mato um dia desse. Olha como já tá. Vamos em casa agora descascar essa macaxeira. Vamos pegar também uns peixe. Fritar pra comer com macaxeira. Tem coisa melhor, pessoal? Vamos pra pescaria aqui. Vamos tentar pegar uns peixes aqui. Pra gente comer com macaxeira de noite. E aí, gente, tá pulando. Já, já, ela vem por aqui pra ver também a pescaria. Tá começando pra comer lá embaixo. E o roçado, olhando o roçado. É aqui, pessoal. É onde, pessoal, é onde, o sonho que onde tá, é, os peixes que a gente deixou, né? Tem surubim, tem pirarara, tem pangaço, tem carpa. Tem um monte de peixe aqui dentro. E tem também umas tilapes que a gente deixou do tempo que vendeu pra a gente comer, né? De vez em quando comer uma. Mas são poucas tilapes. A gente vai ver se pega agora. Acho que vai vir tudo, né? Surubim, retudo. Vai vir, vai vir aqui bastante. Carpa. Será que no nosso só pega, pega? Acho que pega. Sim. É a madeira pra cá. As duas? Sim. Vai deixar tudo aqui, ó. E agora eu pego. Ah, que encerrado. Eita, que encerrado. Tá tirando. Posso dar a roupa, viu? Pode. Ó, chega muito perto de mim, ela vai dar um banho na senhora. Pegou alguma? Ah, eu vou pegar agora. E... Na pescaria. Na pescaria com... Wagner. Wagner. É, mas Xoxo. É Xoxo, Wagner. A gente chama Xoxo. Olha, a gente de Xoxo, ele é o maior de todos, tá vendo? É. Eita coisa linda, meu Deus. Tem surubim. Tem carpa, tem surubim. Eita aí. O pangaco tá grande. O pangaco? Vem de ti Deus, né? Mas essa... Essa é a mãe, né? Dela, né? Olha, tá gostando desse tamanho. Ui! Tá um banho. Vem de ti Deus, tá aí, o pangaco. E ele brilha igual a prata. Cadê a grandona? Olha ali. Que coisa mais linda, minha gente. Pronto, pessoal. Terminamos aqui a pestaria. Olha só aqui aqui lá, porque eu já pego. Olha aqui, pessoal, o resultado da pestaria. Tem peixe para a gente comer há bastante tempo. Seis, deu nove quilos e três anos, hein? Então saiu há quase um quilo e meio, uma pela outra. Ei, bota essa daí. Essa aqui é maior, não? É a maior, é essa. Pesa ela aí para ver a ponta da tarde. Tá zero ali? Tá, não. Tá? Quatro gramas só. Deu um quilo e meio. Essa aqui dá mais, essa outra. Essa é um quilo e meio. Pode colocar aqui, tem... Tem três meses do Toguinho? Tem nada. Tem menos de três meses. Elas tinham aqui. Tem dois meses. Aumentou meio o quilo. Olha essa. Olha essa. Quilo quentas e setenta aí, ó. Quase um quilo e seiscentos. Desceu, viu? Deu um quilo e meio. É. A gente vai pegar uma para a gente comer agora de noite. E o restante a gente guarda. Para comer outro dia, né? Deu uma cerveja aqui, assistindo a pescarina. Então, eu vou provar da tilata, ó. Já que eu estou aqui, eu vou comer dela. Que delícia, hein? Comer ela com macaxeira. Pense que eu vou... Estou mais gorda. Não disse que eu passei aqui. Lindas, lindas aí grandonas. Mais de um quilo e meio. Olha, Ju. Essa daqui deu. E aquelas duas dando. Dava quanto? Dá para ter pesado. Aquela grande dá mais de três quilos. Dá mais de três quilos. Claro. Dá mais, dá muito mais. Dá quase quatro quilos, não. Aquela grande acho que ia dar de quatro. Aquela ali, quando eu vou fazer, faz ela recheada. Dá mais de quatro. Faz ela recheada no fundo. É. Essa aqui deu um quilo e seiscentos. Aquela grandona. Dá mais de tudo isso aí? Pode pesar aí. Eu posso com quem quiser. Mas ela passa de quatro. A grandona. Tem aqui uma maior do que a outra. Passa muito. Passa grandona. Eu sei que é só daqui. 하신ector do. Um g fitsal bom. Aí você quer que 測á ta fitnessa. Despertarista doigão. Um gavinho para estar se numeraullen e severalous. Um gavinho para que façamos as coisas que mais permissanas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui está a macaxeira. Que macaxeira é essa? Está gostoso? É. Está delícia. Tem um que parece que é de porco. É? Não gosto não. Gosto de boi. E aqui o peixe. Sobe, sobe. Peixe só é bom para o meu gelo. Que delícia. Peixe só é bom para o meu gelo. Meu Deus do céu. Ah, vendei lá. Não é? Aprovou o peixe. Ai meu Deus do céu. Como é com a amostra inteira? Não dá para... Olha. Um sabor. Um sabor assim. Inigualável. Fresquinho. Um sabor que não existe um peixe do mar que se compara em nada. É. Sabe? Um sabor delicioso. Não é aquela coisa de peixe que ele... É uma delícia. E ele é saudável. E tem peixe que tem um cheiro de lama, né? Não é. Ele é limpinho. Não tem cheiro só de filé. E muitas pessoas dizem, né? Que o peixe de viveiro, assim, criado assim, cativeiro, ele... Ele não... A carne dele não é boa, né? É uma delícia. Esse é o macaxeiro derretido. Mas o pessoal sempre comenta que os peixes daqui é muito gostoso. É o que ele comeu e gostou bem atrás do peixe. É o que ele vem atrás do peixe. É o que ele vem atrás do peixe. Esse é um peixe gostoso. Não sei que... Não sei que... Que sabor é esse, não. Eu só sei que... É comendo e a boca ficando sem andar. É... Pronto, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, né? Fazendo lá a colheita do cajá. E finalizamos aqui com a janta. Um peixinho... É... Pescado ali do viveiro, né? E uma macaxeirinha, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Beijo no coração de todos vocês. Tchau. Um abraço para todos.